As obras de construção do frigorífico de Patos de Minas, o Frigopatos, serão retomadas em breve. É o que diz o superintendente do Frigopatos, José Zacarias Nunes. José Zacarias Nunes confirma um novo investimento para a retomada dos trabalhos e informa o prazo para a inauguração do Frigopatos. Retomada, nós vamos ter uma retomada agora, a parte de construção civil. Porque quando a gente teve a oportunidade de dizer, o que não tinha era como contratar essa parte de construção civil, estava muito parado, nós não tínhamos aço, não tinha problema, tinha problema de... mesmo de mão de obra, tá? Então agora já está autorizada a retomada dos trabalhos. Vai fazer a licitação e retomar a parte de construção civil. Porque a parte de equipamentos, como acho que eu já tive a oportunidade de dizer isso para vocês, a parte de equipamento está sendo feita, quer dizer, nós estamos invertendo a obra. Porque normalmente você faz a parte de construção civil e depois os equipamentos. Como o projeto está fechado, tranquilo, todo arrumado, a parte de terraplanagem e drenagem está toda pronta, foi possível a gente, felizmente, foi possível a gente contratar a parte de equipamentos. Porque se nós não tivéssemos contratado e pago já esses equipamentos, que estão prontos e na PAP, pela Zincô e na GESA, nós teríamos sofrido um bate muito grande. Porque a alta dessa matéria-prima, ela está em torno de 70% a 90%. Mas felizmente nós já contratamos e agora vamos retomar a parte de construção civil. Provavelmente no inicio de maio a gente começa isso aí, que já estamos licitando, tá? Então o pessoal também está aí, alguém, acho que aqui em Passos nós não temos uma consultora, não sei se vai aparecer, com um expertise para fazer um turismo de esporte. Mas se tiver, a gente vai dar sempre a preferência para empresas locais e da região. Retomando essa parte de construção civil, nós podemos ter, a previsão é em torno de 12 a 15, 18 meses. Essa é a previsão.